As confederações de desporto estão alinhadas com a nova gestão do COBE, tem que ser registrado isso, para que os recursos provenientes das lotéricas possam continuar sendo direcionados para o COBE e que o COBE faça a divisão junto às confederações. Esse entendimento ocorre porque as confederações dizem que eles não têm a estrutura necessária para atender os pedidos e as solicitações da lei. Eles acabariam tendo prejuízo na hora de acessar esse recurso, porque eles não conseguiriam acessar e não atenderiam todas as demandas. E o COBE já tem uma estrutura pronta para isso. Mas eu entendo que a função da Câmara não é se envolver na prática do desporto, mas na regulamentação do acesso aos recursos públicos. Eu acho que isso é o que nos cabe. O patrocínio das empresas públicas, Correios, Caixa, diminuiu muito depois das Olimpíadas, e tem dificuldade para que a gente toque os projetos e, consequentemente, desenvolva o esporte. Então a gente quer que esteja, nesse momento, um rateio mais justo para que as confederações não tenham tanto prejuízo como estão tomando agora com essa diminuição do recurso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto